Entrei. Está vendo a minha imagem? Estão vendo o Red Shed. Eles assassinaram o Red Shed! Eu vou acabar com eles! Metal. Só metal. É o que sempre achei que fosse, hein? Não é isso não. São seres vivos. Com almas como a nossa. Já cheguei até a falar com eles. E você está trabalhando com o Transformer? É, eu trabalho com isso, com o Transformer. Faço escavações pra achá-lo. Não resta muito pelo mundo. Vocês precisam de muito material, não é? Já estão até derretendo os terríveis Decepticons? Não. Aquilo ali é um Autobot. São os que lutaram por nós. Eu cuido de tudo. Tá. O mesmo código de segurança foi escaneado em dois portões diferentes, ensolando a área secreta. Verifique-se. Verifique-se. Para! Volta aqui! Espionagem industrial. Esse é um crime muito grave, Sr. Jaeger. Eu quero um advogado. Alguém da Justiça. Alguém que eu possa confiar. Só estou tentando proteger minha família, tá? Não da sua companhia. Do governo. Sr. Jaeger. Pra quem pensa que eu trabalho? Está tentando proteger sua família? É admirável. Eu estou tentando defender o país de uma guerra alienígena. Tivemos uma amostra de como é e não vamos tolerar outra. Agora. Existe uma versão desta conversa, em que o senhor volta pro seu sítio, sua filha se forma com louvor, e a vitinha de vocês segue em frente. O senhor não tem ideia de com o que está se envolvendo. Sério? E qual é a outra versão desta conversa? É que você manda um grupo armado para matar minha filha? Ou o senhor agora vai agir como um homem? Qual o senhor prefere? Vou perguntar só uma vez. Onde está Optimus Prime? Avelah! O que é que está se envolvendo? Avelah. O que é que está se envolvendo? Avelah. O senhor vai dar um pouco o que está se envolvendo. Estão aqui. Saiam! Todos vocês! A pera de ciências acabou, sacos de cara! Destruam o laboratório! Cuidado, cuidado! Todos prepara! Vamos! Vamos! Destruam tudo! Eu, galera, me estira na caixona do Frankenstein! Ei! Bom! Você! Para! Isso é propriedade da companhia! Eles não são sua propriedade. Eles eram meus amigos. Não vai falar nada não, mané, porque o Hound está aí, né? Continua? Mostra a sua verdadeira natureza de uma vez mais. É só da ordem que eu esmago ele. Por que não diz para o estressadinho que tudo isso aqui é espólio de guerra, metal improdutivo, inovação. O que fazemos aqui é ciência, porque se não fizermos, alguém irá fazer. Não se pode deter a tecnologia. Não se pode deter a tecnologia. O que fazemos aqui é ciência, porque se não fizermos, alguém irá fazer. Não se pode deter a tecnologia. Não se pode deter a tecnologia. Não se pode deter a tecnologia. Isso foi curiosidade. Autobots. Terminamos. Toma-se. Não vamos dar uma surra em ninguém, não? E eu que estava doidinho para matar alguma coisa. Esta é a nossa chance. Temos que detê-lo. Você tem que detê-lo. Nunca foi testado em campo. Só em laboratórios, bases militares, mas não nas ruas. Lá, uma companhia do departamento de defesa foi atacada num atentado terrorista. Agora trata-se de uma operação militar da CIA. Você está no seu direito. Reacha. Vamos lá. KS em Chicago. Conexão com o satélite. Ataque ao Autobot sem motivo. Ativar o Galvatron. Transformar o Galvatron. Ativar o Stinger. Stinger. Esses terroristas alienígenas verão o que é um Upgrade. Galvatron e Stinger interceptando os alvos separadamente. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4.